Eu teria passado Zell Tipo, eu tava com praticamente a barra inteira cheia Só que daí eu dropei o Hold Tipo, eu tava com hein Tipo, eu tô ligando Tipo, eu toque Tipo, eu tô ligando Tipo, eu vou te inj hover Tipo, eu tô ligando Tipo, eu tô ligando Tipo, eu tô ligando At говорi Tipo, eu vou te arrumar Tipo, eu tô ligando Tchau, tchau. 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 9-6, velho. 9-6. Ha, 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 ha. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck, dude? What the fuck? What the fuck? Tchau, tchau.